Fala galera, eu sou o Koja e quero falar com vocês sobre um possível vazamento do servidor de Burning Crusade aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos muito bem. Eu queria agradecer o Thiago que mandou esta notícia aqui. Neste site eu não conheço o TechRadar, não sei se ele é confiável ou não, mas ele fez aqui uma matéria falando sobre o servidor Burning Crusade, os servidores clássicos ou servidores, acho que legado que é o nome, que podem ser feitos, inclusive ele deixa claro aqui que vai ter, teve um leak, um vazamento da data de lançamento desse servidor. Eu coloquei aqui no Google Translate, ou Translator como você quiser chamar, e dá pra ler bem a matéria, dá pra você entender bastante coisa. Resumidamente, até pra não tomar muito tempo de vocês, aqui eles não dão nada especificamente sobre os servidores. Eles começam a falar uma série de coisas, falam sobre uma pesquisa que teve, e isso é verdade, algumas pessoas receberam essa pesquisa perguntando, a Blizzard perguntando se as pessoas jogariam o servidor Burning Crusade, de que elas achariam disso, realmente teve essa pesquisa, e tem aqui este youtuber, e ele diz que tem contatos dentro da Blizzard, tem uma série de coisas, e diz que o lançamento do servidor Burning Crusade vai ser dia 4 de maio deste ano, agora de 2021. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido, porque eles também lembram aqui embaixo, que nós vamos ter a BlizzCon Online, aqui embaixo não, é até aqui em cima. Eles falam sobre a BlizzCon Online, que provavelmente um dos anúncios extraordinários que vão ter na BlizzCon Online, é o servidor Burning Crusade, e aí faz muito sentido você ter o lançamento, o lançamento não, o anúncio do servidor na BlizzCon Online, e em maio você ter o lançamento, dá um tempo aí, fevereiro, março, abril, maio, você tem 3 meses pra você testar um beta, um alpha, um beta, fazer os testes que forem necessários para ser liberado este servidor. E aqui embaixo eles falam mais um pouco sobre o Burning Crusade, o que vai ter de novidade, o que não vai ter de novidade, quais são os itens, você tem novas classes, novas classes não, você tem novas raças, então você tem os elfos sangrentes pra Horda e os Draenei pra Aliança, eles falam uma série de coisas, e eles levantam aqui uma informação interessante, que é muitas pessoas, muitos membros da comunidade, eles ainda querem que o servidor Classic se permaneça, e aí fica a principal dúvida, como a Blizzard vai trabalhar isso? Ela vai iniciar um novo servidor Burning Crusade, e neste novo servidor Burning Crusade iniciado, você vai começar do zero? Ou será que a Blizzard vai permitir que você exporte, você transfira o seu personagem, ou copie o seu personagem do servidor Clássico para o Burning Crusade, e comece a partir daquele ponto? São dúvidas ainda que podem ser solucionadas na BlizzCon, que vai vir agora em fevereiro, nós estamos muito próximos, lembrando que a BlizzCon Online vai ser 100% online, não vai ter nada de diferente, e na minha opinião, particularmente, eu acredito que a Blizzard vai criar esse servidor sim, você vai ter servidores legados, até, eu acredito que o cataclismo, após o cataclismo, eu acho que não faz muito sentido você ter servidores legados, porque não tem tanto saudosismo, o maior saudosismo é até o Wrath of the Elite King, onde as pessoas gostavam demais, mas eu acredito que até quando tiver o servidor Wrath of the Elite King, muitas pessoas vão jogar nesse servidor legado, mais ainda do que o Clássico, mais ainda do que o Burning Crusade, pode ser que não ganhe em número de pessoas, mas que vão se manter jogando nesses servidores, eu acredito que vai ser um número bem grande, muito maior do que o Clássico, e eu já estou chutando que muito maior que o World of Warcraft Burning Crusade, de qualquer maneira, eu acredito que a Blizzard, ela vá permitir que você copie ou transfira o personagem, ela não vai obrigar que todo mundo comece do zero, porque se ela for manter o planejamento de como era na época, esse tipo de coisa, você parte do princípio que as pessoas que já jogaram o Vanilla, elas já têm, não uma vantagem, mas elas já têm o personagem pronto, então por que upar o mesmo personagem? Então digamos que eu comecei jogando com Warrior Tank no Clássico. Quando vier o servidor legado de Burning Crusade, por que eu vou ter que criar de novo esse Warrior, caso eu queira continuar jogando com ele, vou ter que fazer tudo de novo, upar do level 1 aos 60 e depois nos 60 upar mais 10 levels? Eu acredito que a Blizzard vai permitir sim que você possa transferir o personagem, ou copiar o personagem para você jogar. De qualquer maneira, são especulações, a matéria não tem tanta informação assim, quanto se parece, né? Na chamada dela parece que eles têm várias informações, mas não, é somente a data de lançamento que eles estão falando que é um leak aí, segundo o YouTube, e algumas informações sobre do porquê eles acreditam que realmente a data faz sentido e por que vai ser anunciado agora na BlizzCon Online. De qualquer maneira, eu quero saber a sua opinião, você jogaria o World of Warcraft Burning Crusade, é esse servidor legado, é esse servidor clássico de BC? Sim ou não? Deixe um comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, ela é importante e me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço o live stream, as lives acontecem de terça a sábado, a partir das 6 horas da tarde, lá na twitch.tv barra cojagamer. Aos sábados tem sorteio, quem ganha pode escolher o prêmio, dentre eles 30 dias de exit lag, que é o melhor ping buster do mercado. Você pode utilizar por 3 dias de graça para testar, e graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto. Você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. Aqui embaixo também tem um botão membro, clica no botão, veja os benefícios, pense em me auxiliar a continuar trazendo, não só esse, mas todo o conteúdo que eu faço aqui no YouTube e na Twitch. Eu vou ficando por aqui, um beijo! E até o próximo vídeo!